Gostei dessa ideia aqui de fazer um enchimento com o isopor. Isso, porque aí fica paradinho, né? Dá pra mostrar os detalhezinhos lá. Vamos lá, começa com o anel mágico também? Isso, anel mágico, né? Vamos ver se dá pra mostrar bem direitinho aqui, Bete. Bem na mão da Jaque. Bem na mão aqui. Pode ir? Então, vamos lá. Aí, a gente vai pegar o fio aqui por dentro do anel mágico, subir as três correntinhas. Eu tô fazendo aqui, Bete, com fio duplo, porque eu queria que ele tivesse uma estrutura mais grossinha, mais firminha, tá? Mas é lã de bebê, dois fios. Aí, nós vamos colocar 15 pontos altos aqui dentro, ó. Ponto alto laçada, puxa o fio, passa por dentro de duas alcinhas, por dentro de duas, tá? Então, a gente vai fazendo assim o ponto alto, até completar 15 pontos aqui dentro, ó. Então, eu tenho um já com uns 15 pontos aqui dentro, pra gente depois fechar, tá? Então, vou deixar de ladinho isso aqui. Esse é o famoso círculo mágico. Isso. Segundo passo. Já tá aqui os 15, né? Pontos altos, subi as três correntinhas, fiz os 15 pontos altos. Agora, eu vou fazer a segunda carreira e a segunda carreira de aumento. Três correntinhas. Em cada ponto de base, eu vou fazer mais um, tá? Então, ó, dois pontos aqui. No próximo, um, dois. Tá? Então, cada ponto de base, eu faço dois pontos altos. Então, vou ficar aqui com 30 pontos altos. Olha a leveza da Jaque, gente. Aí, ó. Aí, vai ficar com 15 aqui. É, tem 15, vai ficar com 30 aqui, tá? Vai dobrar. Então, eu vou passar pro outro passo mais adiantadinho, tá? A mágica, né? Aqui, ó, já com os 30. Nós vamos fazer ainda mais uma carreira de aumento. A Jaque falou, gente, que ela tá usando agulha... Número 4. Agulha número 4. Porque eu tô usando dois cabos aqui de fio, né? Então, mais grossinho. Tem que ser uma agulha mais grossinha também. Pra ficar macio, ficar fofinho. E a linha, a linha que o bebê vai usar. Isso, o lampe pra bebê. Mas hoje tem anti-alérgico, né? Tem, bastante. Tem que fazer com a linha certa. Isso, com a linha certinha. Isso, ó. Agora, nesse primeiro ponto, mais dois. No próximo, só um. No próximo, dois. Agora, a gente vai intercalando. Dois, um. Dois, um. E aí, a gente vai pra 45 pontos aqui nessa carreira. Ah, então, de 15 pra 30. De 30, agora pra 45. De 30 pra 45. Isso. Aí, a gente vai fazer essa carreira toda, assim, né? Dois, um, dois, um, dois, um. Até emendar. Então, aí, a gente vai ficar com esse outro passo aqui, ó. Já com 45. Vai surgir muita toquinha lá depois. Isso, depois a gente vai terminar todas. Ó, 30, né? 15, 30, 45. E a gente vai fazer a última carreira de aumento pra esse tamanho de toca, que eu tô fazendo pra um bebê de zero a três meses. Então, ó, sobe três correntinhas e já faz o aumento aqui. Agora, eu vou fazer dois pontos sem aumento, ó. Um, dois. E no próximo, eu faço dois juntos. Então, a cada dois pontos, eu faço um aumento, tá? Ó, um sozinho, mais um sozinho. No próximo, dois juntos. E aí, vão, vai aumentar aqui, vai pra 60 pontos, tá? E é a última carreira de aumento. Então, aqui 15, aqui 30, né? Porque dobrou. Aqui, a gente fez dois, um, foi pra 45. Aqui, dois, dois, foi pra 60, tá? É a última carreirinha. E esse ponto que tá aqui na minha mão, já? Que a gente tá onde? Isso, nós estamos aqui, ó. Na quarta carreirinha. Então, a gente fez aqui a primeira de 15, depois nós fizemos de 30, depois de 45, depois de 60, tá? Então, agora eu vou pegar uma mais adiantada, porque depois dos 60, a gente vai fazer sete carreirinhas sem aumento e sem diminuição. Aí, já vai até aqui? Que é só ponto sem... é, ponto sobre ponto. Então, a gente vai chegar até aqui, tá? Então, a gente vai fazendo carreira sobre carreira sem aumentar nada, tá? Por isso que vai dando o formato de batuquinha. Que vai dar o formato, que daí ele fecha. Vai dando o fechamento. O fechamento, isso mesmo. Excelente. Isso, e aí ele vai ficar dessa forma, né, ó, aqui já, né, com os aumentos e as carreirinhas. E aí, quando a gente terminar essa parte, eu mudei a cor, né, pra dar um detalhe e finalizei com pontos baixos, tá? Que eu deixei um pedacinho aqui pra emendar, que eu vou mostrar como que a gente faz o ponto baixo. Tá? Então, aqui, ó, ponto baixo, só puxar a linha aqui, laçadinha e tira. Puxa aqui, laçadinha e tira, tá? Ó. Então, bem facinho de fazer. Só pra dar um acabamento e ficar bonitinho aqui, um detalhe, né, no finalzinho da touca, ó. Tá? Então, aqui a gente finaliza. E fica bem bonitinho mesmo essa outra cor, porque vai combinar com a orelha, né? É, que vai combinar depois com o detalhezinho da orelha, tá? Já vai arrematar? Isso, aqui a gente já acabou. Aí, a gente corta, depois esconde bem o fiozinho, né? Vai introduzindo, a gente nem sabe onde vai parar, Marcos. Isso mesmo. Aí, depois, nós vamos passar pra orelha, tá? Nós vamos fazer duas peças iguais. A gente começa fazendo 26 correntinhas, porque a gente vai fazer agora, ó... Vou tirar pra cá só um pouquinho, tá, Jaque? Pra melhorar a visualização. A gente vai fazer duas peças assim, ó. Segura pra mim. 26 correntinhas. E aí, a gente vira e pega na quarta corrente e vai fazendo um ponto em cada correntinha, tá? E dá a voltinha aqui. Que é o mesmo ponto que a gente fez na touquinha. Na curva, a gente coloca mais seis pra fazer essa curvinha aqui, tá? E depois segue um ponto em cada. E aí, a gente faz um no branquinho e um na cor da touca, tá? E daí, a gente junta as duas partes, ó, avesso com avesso. E aí, nós vamos fazer a última carreira pra dar o detalhe da orelha aqui. Eu ia falar isso, eu ia falar, nossa, mas vai ficar muito igualzinho. Tava diferente desse aqui, né? Isso, ela tá vendo que é maior, ó? Aí, então, vai fazer esse a mais. Que o meio tá bem gordinho aqui, porque tem, né, de um lado branco, do outro, a cor. Que por trás, a orelhinha fica numa cor só, né? E aí, agora, nós vamos fazer essa última carreira aqui, que é igual, só que tem os aumentos na curva. Aí, eu vou juntando as duas partes, ó. Como é que faz? Aí, eu pego aqui, ó, o fio, passo por dentro desse, da frente, laço e subo as três correntinhas. E vou seguindo um ponto em cada, pegando as duas partes, ó. Peguei a primeira, pego a segunda, puxo o fio e faço o meu ponto. Tá? Ó, só assim, ó, juntando as duas partes, ó. E vou fazendo ponto aqui, ó. Pego aqui e lá atrás. E vou seguindo assim, um ponto alto pra cada. E na curva, eu faço dois em cada. Que aí, ele não fecha, né? Quando chegar aqui na curvinha, onde eu fiz o aumento de seis, eu vou fazer doze. Porque ele vai colocando dois pontos em cada, tá? Ah, sim. Daí, a orelha vai ficar unida, juntinha aqui e mais larguinha. Aí, sim, a gente percebe que, né, é a parte da orelhinha mesmo. Isso mesmo. Por causa do branco ficou inserido juntinho. Isso. Aí, vai fazer duas vezes isso. Duas vezes isso, tá? Porque são duas orelhas, gente. Duas orelhinhas. Aí, ela vai ficar dessa forma, tá? Ficou assim, eu corto o fio, tá vendo? Aqui retinho, aqui redondinho. E depois, eu vou dobrar aqui, ó. Tá? E vou... Dobra pra frente. A gente dobra pra frente aqui, pra dar esse detalhe fechadinho, né? E aí, eu vou costurar no topo da minha toquinha. Aqui, eu costurei na segunda carreira. Tá, ó? Vou costurar aqui, com a agulha de tapeçaria mesmo, só dar os pontinhos aqui. Tá? Ela vai ficar presinha assim. E aí, praticamente, já tá pronta a toquinha. Eu vou só colocar. Eu coloquei dois botõezinhos lá, que vai fazer a vez do olhinho, tá, Beth? Gente, ó, vou costurar o outro aqui, tá? Dá tempo da gente costurar? Dá tempo? Dá. Então, vamos lá. Aí, só... Não tem segredo, né, Beth? Aqui, ó. Na mesma direção, tá? Aqui. Mata bem, né? É. A altura, a pessoa vê mais ou menos, né? Aqui, eu costurei, ó, na sétima carreirinha. Então, a pessoa vê mais ou menos onde ela quer. Ó. Só passar aqui. Pega o fio lá atrás. Isso é um sucesso com a criançada, viu? Não é só o bebê, não, né? Não, não. Pra criança maior também, né? Eu vejo as meninas, às vezes, na pré-escola, assim, todos indo com toquinho, né? Isso mesmo. E olha que daqui a pouco vai fazer frio, aí vai usar mais ainda. Aí vai mudando a cor, vai mudando o tema, né, Beth? E a pessoa vai fazendo o tamanho que quiser. Que linda, ó. Essa que ela trouxe pronta aqui, um cinza e rosa. Eu ia fazer na cor branquinha mesmo, mas pra mostrar como a gente fez, né? Ah, aqui você fez o narizinho também, né? E fiz o narizinho. Não tem segredo, né? Então, olha, com o mesmo fio na cor branquinha aqui, ó. Aí só entre os olhinhos aqui, ó. Eu passo o fio de cima pra baixo aqui, umas duas, três vezes, ó. E vai fazendo. É. Olha aqui o narizinho. Muito bom. Tá vendo, ó. Passa aqui, né? E depois, por último, eu pego aqui, ó, pra fazer o risquinho da boca, ó. Daqui pra cá, em cima. E arremato por dentro, escondo bem os fiozinhos, ó. Ok. Eu quero que você celebre muito bem o seu dia. Quero agradecer. Obrigada, Beth. Porque você reservou esse tempo pra estar aqui com a gente. Você é muito especial, muito querida. Obrigada. E hoje tá maior ainda. E eu quero mandar um beijo pra minhas alunas, né? E agradecer muito pelo carinho de todo mundo, tá? Coisa boa, viu?